Então, boa noite, boa noite a todos aí galera, acabei de fazer minha cera Eu faço assim ó, fica mais fácil depois para derreter né, mas isso não é tudo não Essa daqui vai demorar bastante para poder esfriar né, natural é bastante E o restante está aqui, não sei se vai dar para os amigos verem Está mais ou menos pela metade E essa foi a brincadeira dessa noite Lembrando que isso é pérculo né galera, mais fácil de fazer E eu vou me despedindo por aqui